Essa é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo. Investir e pagar o aluguel ou comprar um imóvel? Eu trouxe aqui o Jacinto, que é um expert em fundos imobiliários. Ele é lá do site Funds Explore, o maior site de fundos imobiliários do Brasil. E aí, Jacinto? Olha, Thiago, essa dúvida aqui, muita gente também me pergunta. Na verdade, olha, pessoal, se você pensar que um imóvel físico, você tem todos os trâmites burocráticos para fazer de documentação, tratar com pessoas diferentes, em especial da imobiliária, locador, que se nem fala muito com a pessoa, mas com a imobiliária, documentação, carne e leão, porque é uma renda que você recebe mensalmente, e o rendimento, por isso, vai ser menor, perto de 0,4%, enquanto um fundo imobiliário, de modo bem conservador, entre 0,55 a 0,65 por mês, então, se você pegar financeiramente, o fundo imobiliário, sim, ele vale mais a pena. Você recebe o aluguel mensal do fundo imobiliário, paga o aluguel do imóvel, ainda você tem um restinho para você fazer o que você bem entender. Dá um presente para a esposa. Bom, então é isso, pessoal, vamos pensar num cenário hipotético. Você tem um milhão de reais, você compra um imóvel ou você pega esse dinheiro e vamos supor, aloque em fundos imobiliários, pega os dividendos dos fundos imobiliários e vive de aluguel. Bom, numa análise fria e desapaixonada e meramente financeira, eu entendo que tenha pessoas que queiram ter o seu imóvel, queiram ter a sua sensação de segurança, poder fazer a reforma, poder dar tranquilidade para a família e ser dono do imóvel, tudo bem. Mas a gente está fazendo aqui uma análise meramente financeira que eu acho que cada vez mais pessoas estão fazendo essa análise. Se você tiver um milhão de reais e botar em fundos imobiliários, você vai tirar mais ou menos quanto? Perto de seis mil líquido. Se você pegar esses seis mil, você aluga um apartamento, na média, de um milhão de reais, que custa quatro mil. Ou seja, o que é melhor? Você pegar esse um milhão e comprar o imóvel ou você comprar fundos imobiliários e depois alugar aquele imóvel que você ia comprar antes. Vale mais a pena, do ponto de vista financeiro, você estar aqui. E tem mais. Aqui tem mais liquidez. Se você quiser, você mudou de ideia e quer morar em Nova York porque a oportunidade está lá. Cara, você só rasga o contrato aqui de locação, paga a multa se tiver e vai para lá. A partir do momento que você tem o imóvel, você está meio que fixo aqui. Tira a flexibilidade. Você fica travado porque é o seguinte, quando você está no contrato físico de aluguel, o que acontece? Quando você quer rescindir o contrato, você tem que pagar uma multa. Você paga uma multa equivalente, mais ou menos, obviamente, para um imóvel residencial de três aluguéis. O contrato típico de aluguel comercial é de três a seis. Então, olha só, pessoal, você paga uma multa e você tem até 30 dias para desocupar o imóvel. E tem um atrativo do aluguel. A necessidade de imóvel das pessoas vai mudando durante a vida. Quando você está solteiro, você precisa de um imóvel. Daqui a pouco você se junta, precisa de outro imóvel. Daqui a pouco tem filhos, precisa de outro imóvel. Daí depois os filhos saem de casa, precisa de outro imóvel. Depois muita gente separa. Quase 50% dos casais separam. Então tem esse risco também de separação. Então a questão do aluguel dá uma flexibilidade nessas necessidades de imóveis que as pessoas têm que ir mudando ao longo do tempo. Sem falar em mudança de cidade. Às vezes a oportunidade está no Japão, às vezes a oportunidade está em Hong Kong. Se você tem o aluguel dos fundos imobiliários ali, você vai viver com essa renda aonde for o caso. A renda cai todo mês ali. Quando você tem um imóvel, você não consegue levar esse imóvel para Hong Kong se você quiser ir morar lá. Ou quiser morar em, sei lá, lá em Pernambuco. Você vai ter que vender esse imóvel. E daí você vai pagar taxa cartorial, imposto, advogado, etc. Você vai deixar o quê? Uns 4% na transação. Se você ficar negociando imóvel, você vai deixar uns 4% ao ano. Enquanto fundo imobiliário, você vende tudo ali, pagando zero de corretagem. Se você tiver uma corretora quisenta, vai pagar imposto de renda. Se tiver no lucro, beleza. Mas aqui também você vai pagar também. Então, fica elas por elas. A liquidez aqui é muito grande. Putz, surgiu uma oportunidade de fazer um negócio da minha vida. Pô, aqui você levanta um milhão de reais. Se você tiver três fundos aí, 300 mil reais em cada um, você vende em uma semana e esse dinheiro está na sua conta daqui a três dias. Exato. Aqui demora uns seis meses se você tiver sorte. Se você tiver azar, vai demorar 12 meses, vai ter que dar desconto. Então, existem vantagens financeiras e de liquidez de você estar investindo em fundos imobiliários. Eu faço isso para mim, recomendo que as pessoas pelo menos se questionem. Será que não vale a pena ter essa visão financeira? Você vai morar no imóvel que você moraria se você comprasse e ainda sobrar um dinheiro no final do mês. Então, na minha opinião, e eu estou falando de uma análise puramente financeira, vale muito mais a pena alocar o dinheiro que você ia gastar num imóvel em fundos imobiliários. Então, eu estou fazendo análise somente para aquele cara que ia fazer um cheque. Se tem financiamento, aí é outra história. Ah, vale a pena comprar financiado o imóvel? Não, a gente está fazendo análise para aquele cara que tem o dinheiro para comprar o imóvel que quer morar. Vale a pena? Sim ou não? Numa análise financeira, o que você acha, Jacinto? Você concorda comigo ou não? Eu concordo sim, Thiago. Vale bem mais a pena o fundo imobiliário, se você tiver o dinheiro para investir prontamente em fundos imobiliários ou em imóveis físicos. Nesse caso, em fundos imobiliários é bem melhor sim. Eu gosto do Jacinto por causa disso. Ele concorda comigo, cara? Porque ele é um cara inteligente. Beleza, mas é isso aí, pessoal. Se você fizer essa análise numa planilha de Excel, provavelmente você vai concordar comigo também. Ah, Thiago, eu quero reformar o meu apartamento. O que você tem a dizer para esse camarada? Olha, se você reformar o apartamento, ou seja, fazer benfeitorias, provavelmente você vai ter que negociar com o proprietário. E, além disso, o proprietário tem que autorizar a modificação que você vai fazer. Obviamente que, em muitos casos, você, na verdade, está fazendo um favor para o proprietário. Afinal de contas, uma benfeitoria, muitas vezes, ela valoriza o empreendimento. Mas tem cara que só quer derrubar a parede ali, transformar a cozinha em cozinha americana. Cara, se o imóvel não é teu, você vai ter que aceitar a realidade daquele imóvel. Realmente, quando você vive de aluguel, você está, de certa forma, se limitando na sua atuação ali dentro. Você está ali alugando um espaço para viver. Eu não me incomodo com isso. Tem gente que pode se incomodar. Daí é uma questão individual de cada um. Exato, é uma questão individual de cada um. Enfim, pessoal, essa é a nossa visão financeira a respeito de se vale a pena você investir o dinheiro e morar de aluguel ou comprar um imóvel. Numa análise fria, desapaixonada e financeira, é melhor você alocar em fundos imobiliários, receber os dividendos e pagar o aluguel. E se você quiser aprender mais a respeito de fundos imobiliários, eu botei aqui um e-book gratuito no link abaixo que vai te dar o passo a passo de como você pode investir também em fundos imobiliários.